Olá, meu amigo e minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus, do Professor Atiliano. Estamos agora na cidade de Custódia, Pernambuco. Aqui é as margens da 242. E olha, agricultura municipal de Custódia, Pernambuco. E comigo o sujeito que está ali. O sujeito está ali, ele é anieta. Está cansado já, anieta. Hoje é um domingo, né? Está cedinho ainda. Seis e meia da manhã. O sujeito está dormindo ainda. Mas nós já estamos na estrada fazendo chuva aqui na região de Custódia, em Pernambuco. Olha, chegamos bem na hora que o sino está tocando. Escuta. Como é o nome da padroeira aqui, campeão? São José. É São José, padroeiro. Valeu. Estamos juntos, viu? Olá, meu amigo e minha amiga. Seja muito bem-vindo ao canal Atiliano Deus, do Professor Atiliano. Estamos em Custódia. Olha, o Marjoris. O Roberto e a Anieta aí na frente. A gente aqui na Praça da Matriz. Estamos juntos? Olha aí, olha. A Praça da Matriz. Olha. A Câmara de Vendedores aí, olha. A Câmara de Vendedores. Olha. A Câmara de Vendedores. Olá, meu amigo e minha amiga. Sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus, do Professor Atiliano. Estamos na cidade de Custódia, Pernambuco. Fazendo chuva nessa região aqui, olha. Olha que coisa linda aí. Praça bem cuidada. Hoje é um domingo cedinho, né? Então, tá. Esse lado tá dormindo ainda. E olha aí, ó. Igreja Matriz, São José. São José. Isso aí. E aqui... Olá, bom dia, rapaz. Pessoal, quantos KM dá daqui pra Maceió? Daqui pra Maceió é 460. E Paracaju? Paracaju é mais 220. Valeu. Tamo juntos. Olha a Câmara de Vendedores aí. E comigo, suave na estrada, meu amigo Roberto e minha amiga... Ameeta. Tá aí. Tamo juntos. Olá, meu amigo e minha amiga. Sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus, do Professor Atiliano. Agora já estamos na cidade de Arco Verde, fazendo chuva nessa região de Arco Verde. E como sempre, olha a nós aí, em frente à Prefeitura Municipal de Arco Verde. Bem vizinho ali, ó. Secretaria de Educação. E um pouquinho mais pra lá. E INSS aqui, ó. Então... Olha que lindo aqui, ó. Prefeitura Municipal de Arco Verde, Pernambuco. Legal, né? Aí, ó. Tamo junto, fazendo chuva aqui, nessa região. Olha aí, ó. E o prefeito tem vaga garantida, né? Olha aí, ó. A vaga do estacionamento é do prefeito. Legal. E essa outra é do prefeito também. Então, são duas vagas aí, ó. Do prefeito. E ele tá aí, ó. Ó. Hoje é domingo. Aí. Tamo juntos. Olá, meu amigo, minha amiga, Sanjo. Muito bem-vindos ao canal Aquiliano Deus, do Professor Aquiliano. Paramos novamente na volta na churrascaria Morchotó. Churrasco Expresso. Paramos pra fazer aquela boquinha. Olha aí. A galera, é. É. O sujeito tá aí, ó. O sujeito vai... Vai mexer, o sujeito, ó. O sujeito vai mexer. É o cabeça de carga, não é? Se não tiver isso, não tem... Não tem história, não é, neném? É verdade. Aí, é. O que é que o sujeito tá fazendo? Aí, é. História. O dele é esse, o dele é isso, aí. Se não tiver isso, não tem história. Isso é história. E quem não veio? Perdeu, pô. Se não veio, perdeu. Tamo dentro da história. Tamo dentro da história. Fizendo história. Quando vocês se lembrarem, eita, o primeiro campeão com o Aquiliano foi em triunfo! Eita! Oi, filé! Vamos lá! A Prefeitura A Prefeitura A Prefeitura Obrigado Na primeira ou na segunda? Além sobre Obrigado Obrigado Bom dia rapaziada A Prefeitura Fica onde? Esse prego aqui branco? Muito obrigado Bom dia Chegamos aqui Na Prefeitura De Pedras Aqui Em Pernambuco Olha aí A Prefeitura De Pedra Aqui ó Bonita viu? E aqui a nossa pracinha É uma pracinha Igreja Matriz Legal né? Prefeitura de Pedras Pedra Rua Olha aqui ó Estamos juntos Vamos lá meu amigo Minha amiga Sejam muito bem vindos Ao canal Atiliano Deus Do Professor Atiliano Estamos na cidade de Pedras Pernambuco Fazendo chuva Na região de Pernambuco É isso mesmo Fazendo chuva Na região de Pernambuco Estamos juntos viu? Juntos e liberados Prefeitura Municipal Olha aí ó De Pedras Fica próximo aqui Uma agência do Banco do Brasil Ó E pro outro lado Tem uma praça Bonita Não sei ainda Como é o nome Dessa praça Mas Lá na frente Tem a Igreja Matriz É legal cara O nome do padroeiro Aqui irmão Ô rapaz Chegou o irmão Aqui ó Como é o seu nome? Fábio Fábio Já lhe dou o meu aqui Já lhe dou o meu aqui Pera aí Fábio Como é o nome do padroeiro Fábio? Seu amigo é nosso Legal Nossa Senhora da Conceição É a padroeira Viu? Segundo par Sejam muito bem vindos Ao canal Atiliano Deus Do Professor Atiliano Estamos na cidade De Venturosa Pernambuco Olha aí Eu e minha velhinha Olha aí Ó Fica as margens Da BR Da BR não Da PE 218 Bem na beirinha Da pista mesmo Olha aí ó Galera tá ali Ó Andete E Roberto Paulo E Fátima César E Jaqueline Estão ali nos aguardando Eu já agradeço aqui Muito obrigado por ter nos aguardado Olha aí ó Estamos Fazendo chuva aqui Na Prefeitura De Venturosa Olha aí ó Olha aí Bem na beirinha da pista Aqui já fica a Secretaria da Educação Olha aí O bequinho Entra aí no bequinho No bequinho do Mercado Público Olha aí Então tá aí ó Tchau Tchau Tchau